Bom, na realidade nós temos duas notícias, uma ruim e uma boa. A notícia boa é que, de acordo com os estabelecimentos, os proprietários dos estabelecimentos que nós visitamos, a lista do material escolar esse ano está mais enxuta, ela está bem menor do que o ano passado. A má notícia é que os produtos estão mais caros, em média eles estão 13,4% mais caros, mas individualmente, acredite, tem produto que chegou a aumentar até 81%. Olha só, uma lapiseira, exatamente, uma lapiseira de 5 milímetros, que no ano passado era vendida em torno de R$ 4,13, esse ano já está sendo vendida por R$ 7,49, então, ou seja, é um absurdo esses aumentos aí. E é bom que os pais saibam, né, Mariana, que aquele material que eles entregaram no ano passado, que praticamente não foi utilizado, é dos pais, são dos alunos esses materiais. Então, vá até a escola antes de comprar, saia as compras desses produtos, vá até a escola, peça para que eles devolvam esses materiais. É difícil isso aí, Gleitson, eles não vão querer, né, eles vão dizer que foi usado de alguma forma, enfim. Você acha que os pais podem fazer isso? Você acha que eles vão conseguir? Sim, porque assim, os pais sabem quais foram os materiais que, de fato, os filhos utilizaram em casa, né. Então, ou seja, os materiais que entregaram são dos pais. Se ele tiver qualquer problema em relação à devolução desses produtos para fazer essa avaliação, pode entrar em contato com o PROCON e fazer essas denúncias. E em relação à pesquisa, né... E pode chegar, então, na escola com a lista do ano passado e dizer assim, eu trouxe isso aqui ano passado, meu filho não frequentou, a gente começou em março aí já, uma pandemia. O que que foi usado disso, o que que não foi usado? Eu quero ver, eu quero que isso seja reaproveitado. O pai tem direito de fazer isso, então. Sim, exatamente. É um direito dos pais. Eu acredito até que as escolas estão já conscientes, não vai ter nenhum problema, eu acredito. Mas se tiver qualquer problema nessa devolução desses produtos para fazer essa análise do reaproveitamento, pode, sim, fazer a denúncia de um teu PROCON. E é muito importante pesquisar, Mariana, porque essa pesquisa que nós divulgamos está disponível no site do PROCON. Ela teve variação, e é bom que a gente ressalte que são produtos idênticos, de até 593%. Olha só. Vamos falar, então, mais desses produtos. Você falou da lapiseira, que subiu aí de 4 para 7 reais, uma lapiseira a mesma, idêntica, né? Inflação na lapiseira horrorosa. O que mais que o pessoal tem que ficar de olho? Em relação ao aumento, né? A caixa de lápis de cor também chegou a registrar 34% de aumento. E a variação, a maior foi de 593% do produto idêntico, foi um lápis preto número 2. Enquanto uma papelaria estava vendendo aí de 75 centavos, tem outras vendendo até 5 reais e 20 centavos. Uma caneta esferográfica de 1 real no local até 6 reais em outra, 500% de variação. Essa mesma caixa de lápis de cor que eu citei, enquanto o estabelecimento está vendendo por 21 reais e 50 centavos, outro chega a cobrar 68 reais. Então, se os pais não tiverem a noção dos preços desse produto, vai pagar bem mais caro. Por isso que é importante, porque esses produtos, como eles não são tabelados, Mariana, os estabelecimentos estão apostando naquele consumidor que vai comprar de última hora, não vai pesquisar e vai sim levar vantagem em cima de um prejuízo do consumidor. Pois é, pode ser que eles estejam aplicando um aumento abusivo, assim, nesses produtos que não tem como fugir mesmo, porque um lápis, uma lapiseira, uma caneta, não tem como fugir, é o que tem venda certa, né? E aplicando nesses produtos mesmo, porque vai ter muito volume de venda? Olha, eu acredito que aumento não vai ter pela demanda, porque os próprios estabelecimentos estão dizendo que a demanda está bem menor do que o ano passado, então não há motivo para ter um aumento aí nessas proximidades, nesse volume de compras que os consumidores vão até as papelarias. Agora, esses produtos, eles não são tabelados, por isso que é importante essa pesquisa. Então, mesmo que o consumidor vá em um estabelecimento que não foi visitado pelo PROCON, dá uma olhadinha na pesquisa do PROCON, ela tem o preço médio de cada um dos produtos. Então, mesmo que ele vá... Ah, tem uma média, então, por exemplo, a lapiseira, ela tem que custar entre 3 e 5 reais, uma coisa assim. Vamos supor que a lapiseira lá no PROCON está a média de 3 reais, então se ele vá no estabelecimento e está cobrando mais caro, ele já sabe que está acima da média. Então... E lá tem certinho o modelo de cada uma. Sim, tem o endereço dos 15 papelarias que nós visitamos, e o preço praticado dos 121 itens que nós pesquisamos em cada uma dessas papelarias. E o modelo lá, lapiseira, sei lá, tal referência, para a pessoa saber comparar direitinho. Exato, lá está a descrição completa. A marca, o modelo, o mesmo tipo de produto para ele poder avaliar e ter cuidado. E, Leidson, e desculpa, em relação a, por exemplo, você falou que tem lapiseira aí com, tem produto com mais de 500% de aumento. O que o PROCON faz em relação a isso? Isso notifica, você falou que os preços não são tabelados, o empresário pode colocar o preço que ele quiser e fica por isso mesmo? Olha só, infelizmente, Mariana, essa variação de preço significa que tem muitos estabelecimentos que, às vezes, abaixam algum preço de alguns produtos para atrair o consumidor e acaba aumentando em outros. Então, se o consumidor não fizer essa pesquisa, o interessante seria até mesmo ele fracionar a compra, né? Na região central, por exemplo. Tem várias papelarias, muitas próximas. Porque eles não podem notificar, por exemplo, né? Não. Eles não podem punir de alguma forma o comerciante. Ele pode pôr o preço que ele quiser lá. Exato, porque não tem nenhuma lei específica que determina a margem de lucro e o preço desses produtos. Então, cabe ao consumidor mesmo. E esse trabalho é um trabalho de orientação mesmo, para que ele tenha essa noção e saiba que... Não é igual o combustível, por exemplo, né? É. Até mesmo o combustível, existem umas regras, né? O preço não é tabelado. Mas, mesmo assim, a gente consegue identificar quando há, de fato, um abuso. A gente percebe que houve uma combinação prévia de preço. Então, isso daí já é diferente. Agora, ainda hoje, Mariana, a gente é possível identificar aqueles abusos na lista. Infelizmente. Então, os pais têm que ficar atentos. Aqueles produtos que é de uso coletivo e que não vai influenciar no processo de aprendizado, simplesmente ignorem da lista. Se tiver uma quantidade de... Por exemplo, eu já vi esses casos. Copo descartável e papel higiênico. Eu já vi casos desses itens que, aparentemente, eram para uso coletivo, quando, na realidade, quando nós notificamos a escola e aprestamos os esclarecimentos, o papel higiênico era para molhar, para colocar tinta, fazer papel machê. Então, não é para comprar. Papel higiênico, essas bobagens, não é para comprar. A escola tem que oferecer. Dependendo da quantidade. Porque nós já vimos a quantidade pequena de copos, Mariana, que não era para tomar água. Era para recortar, fazer trabalho. Então, se ele tiver dúvida... É claro, se pedir um pacote de copos descartável, é claro que isso daí pode ignorar da lista. Dependendo da quantidade de papel higiênico. Mas, se ele tiver dúvida para qual finalidade vai ser, questione junto à escola. Se não tiver nenhuma relação com o aprendizado, ignora da lista. Se a escola insistir na cobrança, denuncie junto ao PROCON. Para a gente encerrar, traz para a gente, então, onde a pessoa vai achar certinho essa lista. E me lembra aí, lapiseira, lápis e caneta foi o que mais teve aumento nesse ano. Foi o que mais teve aumento. É claro, teve alguns produtos que teve até uma pequena redução. Por isso que a média, no geral, ficou 13%. Então, essa pesquisa é completa. Ela está disponível no site do PROCON. É o www.procon.go.gov.br. Qualquer dúvida, qualquer informação, ele pode acionar o telefone 151. Tanto para tirar dúvidas, como para fazer denúncias também. E o próprio site do PROCON Web. É uma plataforma que está dentro do site do PROCON. Ele pode entrar por lá também, pedir qualquer informação. Inclusive, fazer as denúncias. E as denúncias feitas no PROCON Web. Identificadas, a gente dá um retorno de qual foi o resultado dessa denúncia que o consumidor fez. O que é isso?